Olá amigos do canal AgroSinergia, aqui é Erickson Cunha, jornalista responsável aqui pelo canal e esse é o SinergiaCast, o podcast aqui do canal AgroSinergia. Hoje vamos conversar com Cristiane Lourenço, ela é gerente de parcerias na cadeia de valor da Bayer. Tudo bem Cristiane? Tudo bem, como vai? Tudo bom. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um projeto na Bayer chamado Made in Farm. Cristiane, eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre esse projeto. O Made in Farm é uma plataforma digital que conecta produtores, um foco principal em produtores de café com compradores de matéria-primas agrícolas, compradores de café nesse caso. E a ideia do Made in Farm surgiu de como a gente poderia usar as novas tecnologias, as tecnologias digitais que estão aí, as plataformas digitais para apoiar o produtor no processo de comercialização da sua produção. E aí fazendo, apoiando esse produtor é se conectar com os principais compradores do mercado agrícola. Então o Made in Farm foi lançado em 2017 em dois formatos. Então hoje, apoiando produtores de café no primeiro formato, que tem seu café já torrado, marca própria, e precisam chegar até cafeterias das grandes cidades, consumidores também que estão buscando um café de qualidade direto do produtor. Então existe a plataforma Made in Farm.com.br, onde consumidores, cafeterias podem ir lá e comprar esse café direto do produtor. E aí, num segundo formato, para a venda de cafés com maiores volumes, que a gente chama do café verde. Então, onde o produtor coloca seus lotes que estão à venda nessa plataforma, e a plataforma tem vários compradores conectados já, que são clientes da iniciativa, e esses clientes começam a interagir diretamente com os produtores. Num processo onde o produtor coloca, define o preço que ele quer do produto dele, e a trade, a indústria, o microtorrifador que está ali dentro da plataforma, ou ele aceita aquele preço, ou faz uma proposta, mas a ideia é que eles consigam fazer totalmente a negociação direta entre eles, através dessa plataforma digital, sem precisar de nenhum tipo de atravessador dentro do processo. A opção de começar o site com o café tem algum motivo específico? Quando a gente começou a pensar no... que é um desafio de todos os produtores, né? A conexão com o mercado, a conseguir a valorização do seu produto no mercado. Quando a gente começou a pensar na ideia, a gente tomou a decisão de ir para o café por ter esses dois cenários já, por você ter produtores que têm seus cafés marca próprias já, e estão buscando colocar nas grandes cidades e ter o cenário também do café em grandes volumes, da própria commodity. Então, foi uma escolha a mais nesse sentido, para que a gente pudesse testar os mercados, os formatos e ver onde haveria mais agregação de valor para o produtor. A ideia é, claro, que no futuro a gente consiga expandir para outras culturas também, apoiando produtores de milho, de soja, de outras culturas, mas no momento ele foi formulado no café, mas por uma particularidade mesmo do mercado, né? Do como a gente poderia testar realmente como essa plataforma digital poderia ajudar o produtor na negociação. Nesse tempo que vocês estão com o site no ar, o que vocês têm sentido dessa plataforma, né? Como que está sendo a recepção, tanto dos produtores, quanto com quem utiliza o site, como é que eles estão recebendo, né? Essa nova plataforma. Bem, a primeira coisa é a transparência que gera, né? Então, de um produtor conseguir saber exatamente qual cafeteria na cidade, com a rua onde o seu café está sendo servido, né? E do outro lado a mesma coisa, então, da cafeteria conseguir saber quem é o produtor, quem que está por trás daquele pacote de café que chegou até o empreendimento dele para ele poder servir para os seus clientes, né? Essa rastreabilidade, essa transparência é a primeira coisa, né? O segundo ponto que a gente começa a ver dos resultados já é a possibilidade que o Medifarm dá para os produtores em termos de ganhar escala, né? De acessar novos mercados. Então, hoje, por exemplo, na plataforma de café torrado, muitos desses produtores, eles tinham sua marca própria, eles comercializavam ali nas regiões produtoras próximas, por exemplo, em Minas, próximo a patrocínio, nas lojas, nos restaurantes, né? Ali, muito próximo onde ele conseguia ter acesso a esse mercado, né? Hoje, colocando esse café dele dentro da plataforma, ele consegue enviar café para qualquer lugar do Brasil. Então, hoje, o Medifarm já enviou café de produtores para mais de 85% do território brasileiro, né? Você tem aí um ganho de escala para o produtor que ele não está tendo nenhum tipo de esforço ou investimento extra de logística, mas que o café dele está conseguindo chegar em mercados aonde ele não atingia, né? Falando de desafio, tudo tem os seus desafios também, né? Ainda tem um desafio que as plataformas como um todo digitais trazem, que é o produtor realmente ver que, do mesmo jeito que ele está usando as plataformas, as tecnologias digitais na hora da produção, que ele está usando isso para tomar decisão na quantidade de insumos que ele usa, no uso de água, né? Da questão climática, então, tudo isso já está no dia a dia dele, que a gente chama muito de agricultura digital, né? Ainda tem um processo longo para os produtores também entender que uma plataforma digital também é uma ferramenta de negociação no processo final dele da produção. Então, ainda tem uma parte cultural para que o produtor veja que ele pode usar a plataforma digital para conseguir acessar um novo mercado e isso é interessante para ele. Então, ainda tem esse desafio de todos os negócios digitais de realmente conseguir mudar a cultura da forma de comercialização hoje. Quando os produtores rurais viram que a grande vedete na questão do café era ter o café em cápsula, né? Teve um boom, um crescimento grande em criação de marcas com relação a isso. Quando vem para a cidade, aí já começa a se entrar em outras questões de, por exemplo, a cápsula, cada cápsula acaba gerando um dejeto, cada cápsula tem ali alumínio, tem ali também plástico, enfim, né? Acaba gerando aí algumas outras questões que o pessoal da cidade pensa mais também para esse lado, né? Com relação a questões ambientais. No que a rastrabilidade pode apoiar, né? Também nesse outro ponto do setor. Eu acho que trazer a transparência, a rastrabilidade de quem está produzindo, quem está comprando, ela apoia os dois lados, né? Seja o do consumidor saber e o do produtor também estar conectado com essas tenências, né? Eu acho que quando a gente fala muito de tenência de consumidor e acaba o consumidor criando novas tenências que impactam ali na forma de produção, muitas vezes o produtor, como ele está distante desse consumidor final, né? Que somos nós, usuários, porque ele vende às vezes para uma trade, que faz todo o processo e até chegar nesse consumidor, esse café que virou cápsula e levou um bom tempo, né? Então, ele já se perdeu da visão do produtor. Acho que trazer a rastrabilidade, o produtor conseguir olhar para onde o produto está indo, quem são os consumidores, ajuda o próprio produtor a começar a ter uma sensibilidade maior e ter informação, né? Do que esse consumidor está querendo, né? Será que o café é nesse estilo que o consumidor está buscando? Será que é nesse? Será que é cápsula, como você falou? Será que talvez uma outra forma de preparo é o que o consumidor está buscando? Então, acho que a rastrabilidade, além de, claro, toda a transparência que traz a segurança na cadeia de valor, ela também traz para o próprio produtor também e para o consumidor, mas traz informação, né? E para ele conseguir estar mais antenado e conseguir fazer uma produção mais de acordo com o que os consumidores estão buscando. E eu achei interessante essa opção de ter o café como um principal, primeiro produto disponível no site. Primeiro que café e jornalismo são parceiros inseparáveis, né? E segundo que quando eu mudei aqui para Campinas, naquela época tinha muito moagem de café, né? O café é feito na hora, era moído na hora, então às vezes você ia no mercadão, por exemplo, e tinha aquele cheirão do café, coisa e tal. O café, ele gera essas sensações, né? A sensação do cheiro, a sensação do sabor, a sensação de, às vezes, você ter uma lembrança. E transferir isso através, assim, de uma cadeia de rastreadibilidade, de uma cadeia digital, né? Como é que dá para transportar através de conteúdo, através de comunicação, fazer com que as pessoas, né? Atualmente, que às vezes não tenham tido esse relacionamento com o café que eu tive, mas que eu tenha essas mesmas sensações sem necessariamente ter presenciado isso, né? Que é algo que o digital tenta transpor aí. É, ou ter visitado uma fazenda até, né? Eu acho que o Medifarm, além do processo todo de conexão, de apoiar o produtor e consumidores se conectar, comprar e vender direto, ele tem isso de conectar pessoas, né? A gente sempre fala do humano para o humano, contar histórias. Então, a gente tem até um Instagram, né? Do Medifarm, que as pessoas, se quiserem, podem seguir, que é o Medifarm Oficial. E aí, lá, a gente traz muitas histórias dos produtores. Então, ter a possibilidade de acompanhar o dia a dia, de saber a história da família produtora da tal marca de café, ou como esse café está sendo produzido, ou uma foto, né? Do café, então, tentar trazer um pouco disso que você falou, trazer o cheirinho do café sendo passado, ou sendo moído, infelizmente ainda não é possível através da internet, né? Esperamos que no futuro logo seja, mas por enquanto ainda não é. Mas passar esse visual, essa história, essa sensação de estar conectado, de conhecer de quem você está comprando, a gente consegue. E eu acho que, para os principais, os consumidores, as pessoas que compram o café ali, essa é uma principal, um principal benefício, assim, você poder fazer o café na sua casa e conseguir saber quem foi o produtor que fez. Então, de onde veio? Ele tem um rosto, tem um trabalho por trás, né? Quando a gente fala de conexão com a amplicidade, é isso que as pessoas estão cada vez mais buscando, se conectar de novo, né? E a ideia da iniciativa é promover essa conexão também, contando essas histórias. No site, também tem uma parte do site, que a pessoa vai lá e consegue ver, na sessão grão em grão, as histórias de cada uma das fazendas, que tem café ali. Então, tem fotos, tem a história, e tem um mapa, onde você pode clicar e ver exatamente onde fica a fazenda. Dá um zoom, consegue até ver imagens de satélite dessa fazenda, e aí você consegue ver qual a localização dele. Então, acho que isso hoje é um diferencial, assim, você ter a possibilidade de consumir um alimento que você saiba exatamente do qual ponto do mapa ele está vindo, né? Eu acho que até questões históricas mesmo do Brasil, né? O café teve uma época que foi um grande, um importante produto econômico brasileiro. Campinas em si praticamente existe por causa dos barões, do café e tudo mais. Tem todo um background aí histórico, realmente, relacionado entre o café e o Brasil como um país mesmo. E hoje a gente vê que a transformação desse café histórico lá de trás, os baristas hoje em dia, transformam xícaras de café praticamente numa forma de arte, né? Transportar essa parte histórica da tecnificação de hoje em dia, né? O café, extrapolar o café, né? Ser transformado em forma de arte, em forma de rastrabilidade no site. Essas outras formas de transformar os alimentos também é uma questão que dá para explorar muita coisa nesse assunto. É, e é o que a gente quer, né? A gente quer se conectar com o que consumimos. Então, o Medifarm sempre teve esse objetivo de transformar isso numa história de você saber exatamente o que é que você está consumindo e ver que tem pessoas por trás, né? Atrás de uma xícara de café, tem várias pessoas que colocaram trabalho, esforço e trabalharam durante toda uma safra para garantir aquele grão na nossa mesa, né? Então, acho que essa recapsula muito bem, assim que você falou, é qual é a arte que está por trás. Tem uma história, tem um processo, né? E seja lá da produção até o momento de servir na xícara, né? Outra coisa interessante que eu vi aqui é, assim, você acha que há uma tendência essa necessidade de empresas estenderem seu leque de atividades? Por exemplo, a Bayer, né? A Bayer nasceu principalmente na distribuição de insumos, né? Na questão de saúde, né? Na produção de medicamentos e tudo mais e agora está desenvolvendo projetos que estão fazendo parte aí em outras questões ligadas, né? À cadeia. Como, por exemplo, o Medifarm. Isso tende a ser uma tendência entre empresas de estenderem o seu leque de opções? Eu acho que cada vez mais as empresas estão buscando apoiar seu cliente nas suas necessidades como um todo, né? Então, talvez entrar em um outro formato de negócio faz sentido justamente para conseguir apoiar o cliente numa visão 360, né? Eu acho que olhando, se fala muito em Marx hoje a jornada do cliente, né? Então, qual é a jornada do cliente? Por onde ele passa? Você não é um mero parceiro para ele num ponto do processo dele, né? A gente quer ser parceiro no todo da jornada dele. Então, acho que as empresas estão cada vez mais buscando isso, assim, conseguir apoiar os clientes, seja empresas do agro, até mesmo as empresas que nos atendem como consumidores, né? Do como que a gente se sente satisfeito no todo, assim, no tudo que a gente precisa dela, né? E pode ser desde o processo de atendimento dessa empresa, quando você precisa de contato com ela para resolver alguma solução, até mesmo criar uma nova unidade de negócio que apoie o cliente em alguma questão que é necessária para ele, né? E quando a gente fala nessa filosofia de conectar o campo e a cidade, como forma de filosofia, é muito interessante falar sobre isso, né? Ter essa ideologia em conectar o campo e a cidade. Mas quando a gente vai na prática, aqui, né, como comunicador, esbarrem muitas barreiras, assim, que vai desde o preconceito até as pessoas realmente não entenderem, né? Você quer sair de um ponto A para um ponto B, mas qual que é o objetivo? É só conectar o campo e a cidade ou não? É agregar valor para a cadeia e tudo mais? Você, na sua experiência, né, como gerente de parcerias na cadeia de valor, o que você entende nessa filosofia de conectar o campo e a cidade, né? Qual que é a parte mais difícil em vencer essas barreiras, esses preconceitos, né? Essas distâncias que muitas vezes se criam entre o campo e a cidade e as formas possíveis de se transpor a essas dificuldades. Eu acho que a gente está numa mudança grande, assim, no mercado, né? A gente veio de um processo onde essa desconexão era muito grande, né? Não existia como, vamos falar aí, há cinco anos, dez anos atrás, você conseguir, talvez, encontrar quem é o produtor de um produto que você comprou no supermercado, né? Não existiam ferramentas como a internet que hoje você Google, você procura, você olha as regiões produtoras, você, de alguma forma, você, pelo menos, chega próximo daquele produtor ou da região onde está vindo aquele alimento, né? Essa conexão, hoje, para o consumidor, ela está mais fácil, assim, do como buscar, de ter ferramentas para buscar. E para o produtor também, porque você começa a ver hoje muitos produtores que estão, inclusive, criando as suas próprias maneiras de conseguir comercializar os seus próprios sites. No MediFarm, a gente tem muitos produtores que têm os seus próprios sites, né? E o produtor também está buscando. Então, acho que esse processo da conexão está mais fácil, porque hoje você tem informação e tem tecnologia, mas eu acho que ainda tem, como você falou, alguns entraves no sentido do como buscar ou como chegar. e acho que até do porquê, né? Saber essa informação. Acho que uma grande questão, hoje, falando de Brasil e talvez alguns países da Europa tenham um pouco isso diferente, mas ainda acaba batendo em muitos lugares do mundo, a gente tem pouca, como consumidor nas grandes cidades, a gente tem pouco conhecimento do como o alimento é produzido. Então, isso faz com que você não questione quem está por trás e querer se conectar com quem está por trás, né? Você tem, hoje, crianças que crescem em São Paulo achando que o leite nasceu da caixinha, na geladeira, né? E acho que essa desconexão nossa com a forma que o alimento é produzido, as coisas são produzidas, ela faz com que gere esse bloqueio de não se buscar, né? Mas acho que isso está mudando muito. A gente tem visto aí vários movimentos de pessoas buscando, de cada vez mais... saber o que está dentro daquele alimento, como foi produzido, isso vai ajudar também as pessoas a se questionar para querer chegar e conhecer quem é o produtor, né? E para o produtor isso é muito bom, porque a partir do momento que o consumidor está buscando querer quem ele é, ele também pode ter a oportunidade de se valorizar, de mostrar o diferencial de comprar dele e não de outro, por exemplo, né? Então, acho que existe um processo longo ainda da gente falar de conexão, mas eu acho que olhando os últimos três, quatro anos, a gente já está num caminho melhor, assim, né? De começando a ter mais consciência mesmo do que está sendo comprado no alimento ou as pessoas buscando. mais o que que ela está consumindo e quem que consumiu, quem que produziu e como produziu. Acho que isso é um processo sem volta e que tende a crescer muito, assim. Isso vai quebrar muitos dos preconceitos. Quando as pessoas começarem a buscar informação e ver quem é o produtor que está por trás, acho que vai sair um pouco daquele preconceito que muitas vezes quando você não tem contato com o agro, que o produtor é o produtor de chapéu, camisa, xadrez, né? Aquela perótipo que a gente tem de quando a gente fazia desenho na escola, né? Acho que as pessoas vão ver que o produtor que está lá, ele é um produtor antenado, que usa das tecnologias, que segue a legislação, é um produtor que cumpre todos os padrões que são colocados para ele, que ele busca por qualidade. Então, as pessoas vão começar a ver também que tem todo um cuidado do produtor, né? E esse produtor que está antenado, está cuidando, ele começa depois também a criar um valor. Então, acaba sendo uma mão dupla, assim, né? Uma via de mão dupla, dos dois lados, ganhando com esse conhecimento, mas também ainda a gente trabalhando um pouco melhor essa percepção do meio agro dentro das cidades, que ainda é muita falha, né? Uma observação para os produtores rurais, que aqui em Campinas, acho que em São Paulo, Rio de Janeiro, os grandes centros, aqui em Campinas tem uns dois, três grandes grupos de mercado, né? Supermercado, que eles já estão meio que incorporando isso dentro do mercado, que é destinar áreas dentro do supermercado para mostrar realmente toda essa cadeia de valor, né? Tem até grão de soja sendo vendido dentro do mercado para mostrar tudo mais, da onde que vem, ter tudo... E isso dentro de ambiente de mercado, não é só um produto, é toda uma cadeia envolvida ao redor dessa questão de mostrar como é feito realmente. Acho que essa também, né? Mostrar que algumas pessoas dentro da cidade já estão começando a entender, né? Falar para o produtor rural de que existe um movimento ainda pontual, né? São algumas pessoas que estão fazendo isso, mas acho que realmente a tendência vai ser essa, né? Para as pessoas do campo se ligarem e tomarem essa iniciativa também de todo mundo trabalhar junto. É, e os supermercados hoje no Brasil, eles fazem um trabalho fantástico nisso, né? Através do programa da Associação Brasileira de Supermercados da Abras, Os supermercados, eles têm o programa RAMA, que é o Programa pela Rastreadibilidade do Alimento. Então, os supermercados já estão trabalhando com quem são os produtores que fornecem, né? Para eles, é justamente de ter a rastreadibilidade implementada, de trabalhar a comunicação em ponto de venda, de começar a fazer essa conexão. Acho que os supermercados já estão aí com o processo, né? E é uma oportunidade para os produtores se anteciparem também, né? A rastreadibilidade, que era um tema de tendência até um ano atrás, o ano passado, em fevereiro, virou uma legislação, né? Então, muitas vezes a gente fala de tendência, há uma tendência de usar o dígito, há uma tendência de o consumidor saber de onde vem, etc. Mas ela, em algum momento, ela vira realidade, né? Que isso é o caso da rastreadibilidade. Hoje, para frutas e vegetais frescas, o produtor já tem a legislação que ele tem que cumprir, que ele tem que ter toda a marcação dos lotes e ter todas as caixas já identificadas para isso chegar, seja no CEASA, no supermercado, onde for. Até dois anos atrás, era voluntário. Quem fazia se destacava. A partir de fevereiro do ano passado, virou legislação, né? Então, acho que para o produtor, se puder andar sempre à frente dessas tendências, né? Tem a tendência, já vai se antecipando, ele não fica esperando a legislação, que geralmente, quando chega, obriga ele a fazer algum processo em dois, três meses, né? Isso também antecipa muito o trabalho dele. O último detalhe aqui é que o Made in Farm nasceu no UTX Summit, né? Esse ano vai ter o UTX Summit aqui no Brasil, já encerrou as inscrições, não vai mais dar tempo, mas lembrar para os jovens que daqui a dois anos tem outro, né? Então, os jovens que se interessam por todas as questões, né? De rastreadibilidade, tecnologia, né? Investir em pesquisa com relação a isso. Fazer essa chamada aí também, né? Para as próximas gerações continuarem esse processo. É, a gente tem esse programa interessante, né? Que é o IAS, né? Que a gente traz jovens aí do mundo inteiro. O Made in Farm, ele era uma iniciativa interna da Bayer, então ele acabou não sendo uma das ideias que veio de lá dos jovens, mas igual o Made in Farm tem muitas outras ideias que os jovens trazem parecidas, né? E é uma oportunidade muito legal para poder, como você comentou, se conectar com os jovens do mundo inteiro que estão vivendo os mesmos desafios, né? E trazer ideias inovadoras para fazer a diferença, né? Acho que tem possibilidade de ter muitas outras ideias como o Made in Farm ou até melhores que o Made in Farm, né? Através dessas conexões. A gente vai ter o evento agora, esse ano aqui, em Brasília, né? Em novembro, onde vão vir jovens do mundo inteiro. E aí, dois anos, né? Daqui a dois anos, passa super rápido. A gente já tem em algum outro lugar do mundo que ainda não foi definido, mas jovens que vão estar indo para fazer suas discussões. Então, acho que vale a dica, né? Foi muito bem lembrado de ficar atento e em olho que daqui a dois anos a gente já abre as inscrições para o próximo evento que vai ser em algum outro país, né? E acho que é bacana essa oportunidade de poder compartilhar e se conectar com outras pessoas para trazer suas ideias diferentes para o mercado. Essa foi a conversa com a Cristiane Lourenço. Cristiane, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Conversamos com a Cristiane Lourenço. Ela é gerente de parcerias na cadeia de valor da Bayer. Lembre de nos acompanhar no Instagram, no Facebook, no Twitter. Estamos em todas as redes sociais. Nossa site é o www.canalagrosinergia.com As redes sociais da Cristiane Lourenço e do Made in Farm vão estar relacionadas aqui nessa postagem. Sigam eles também, conheçam o trabalho. Quem tiver interesse, entre em contato. Você que é produtor de café ou você que é um consumidor ávido de café, né? Assim como qualquer jornalista aqui, eu deixo a indicação aí. É isso, pessoal. Até o próximo Sinergia Cast, o podcast aqui do Agro Sinergia. Um abraço.